Quero mostrar para você a diferença entre o francês falado e o francês escrito. Em francês, ao contrário do português, o português é bastante semelhante, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente escreve, não tem uma diferença tão grande. Mas em francês essa diferença é enorme. E se você não presta atenção nessas diferenças, você acaba não conseguindo se comunicar de forma própria, né? No sentido de... da forma correta. Então aqui a gente vai ver o diálogo entre o Guedirat, que é um policial, e a Clare. Clare que é a mãe deste menino, né? Que... vou contar, vou dar um spoiler, que desaparece em determinado momento na cena. E aí o Guedirat pergunta... Lupin? Já entendiu que você procurou um filho habituado em Arsène Lupin? Sim, um pequeno garçom. Ele é 14 anos, é nosso filho. Ele é outra forma e ele é métis. E ele é métis? Oui. Então o que é esse pequeno diálogo? Você pode não ter entendido nada. Então, ao invés de você ficar desesperado ou desesperada, pensando... Meu Deus, que eu não estou entendendo nada. O convite é que de fato você preste atenção. Será que tem alguma palavra? Algum som que eu consigo começar a reconhecer? Ele pergunta... Eu entendo dizer... Eu entendo dizer que você procurou... Eu entendo dizer que você procurou... Que você procurou... Uma palavra bem diferente do português. Eu entendo dizer que você procurou um filho habituado em Arsène Lupin. Entendu dizer... Significa... Eu ouvi falar que você estava procurando uma criança vestida de Arsène Lupin. Ele fala... Lupin, já entendi que você procurou um filho habituado em Arsène Lupin. Caso você não tenha entendido nada, 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 nada. Vamos lá. Vamos entender o que ele está falando. Primeiro, é importante a gente perceber que ele fala... VU, VU, VU. E esse som... Já guarda isso aí. Esse som significa... VOCÊ. No entanto, significa VOCÊ quando você não conhece a pessoa. Quando você quer ter uma certa formalidade com a pessoa. Pode ser quando você não conhece. Ou pode ser quando você precisa mostrar respeito por alguém. Então, ele, no caso... Ele está na rua. E aí, ele fala esse VU porque ele não conhece essa mulher. Então, ele está interrompendo uma mulher que ele não sabe nem quem é. Lupin, já entendi que VOCÊ CHERCHÊ. Eu ouvi que vocês estavam buscando... Porque, peraí, na cena existem dois personagens. E aqui, há mais um aspecto interessante desse VU. É que esse VU pode querer dizer, ao mesmo tempo, VOCÊ ou VOCÊS. Depende da situação. Então, eu ouvi que vocês estavam procurando uma criança vestida de Arsène Lupin. Lembrando ainda que Arsène Lupin é um personagem, tá? De um livro. E aqui, eles estão em uma região que, inclusive, quem acompanhou a minha viagem viu que eu passei por esse lugar que se chama Etrotat. Etrotat. É um lugar maravilhoso no norte da França. Então, vamos lá. Lupin, já entendi que VOCÊ CHERCHÊ. É um enfant habillé à Arsène Lupin. Esse VU mostra uma certa formalidade. Mas agora é que vem a brincadeira. Com a fala da Clare, a gente percebe como é o francês falado. A Clare fala, oui, un petit garçon. Ela não fala un petit garçon. Em geral, vocês todos que estão aprendendo, você que tá aqui e que tá aprendendo francês, vai ter a tendência de fazer o quê? Vai falar todas as sílabas separadinho. E o que você precisa começar a fazer pra ter mais naturalidade na hora de falar francês é comer as sílabas que precisam ser comidas e pronunciar aquilo que precisa ser pronunciado. Ah, mas eu não me importo, eu quero falar meio de qualquer jeito. O problema é que você falar de qualquer jeito, um, você não vai estimular a sua compreensão do francês. Dois, você não vai ganhar agilidade na comunicação, que é o grande passo, né? Alguém me perguntou, mas eu preciso mesmo falar como um francês? Não, você não precisa falar como um francês. Mas você precisa ter a capacidade de entender como as pessoas falam e a capacidade de falar de forma ágil. Vamos voltar aqui, então. Vocês percebem que a Claire fala petit, petit, petit. E isso é um tipo de coisa que acontece bastante na língua francesa. Vou repetir aqui o diálogo, a fala dela, tá? Oui, un petit garçon. Il a quatorzons, c'est notre fils. Il a autre forme, il est métis. Você deve perceber que tem muita coisa aqui que você não tem a menor ideia do que significa. E tá tudo bem. A gente começar a criar o hábito de que eu não preciso entender 100% do francês pra aprender com séries, com músicas, com livros. Você precisa apenas conseguir ativar esse grau de curiosidade que vai te deixar ativo, que vai te deixar sempre prestando atenção na próxima coisa. Então, a frase é Oui, oui, un petit garçon. Un petit garçon. Garçon é uma palavra que a gente usa em português, mas com um sentido completamente diferente. Garçon em português é o garçon do restaurante. Garçon em francês é uma criança, menino. Oui, un petit garçon. Então, ao invés de ela falar un petit garçon, que deixaria a fala dela lenta, ela come essa letra E. E isso é uma coisa que a gente faz muito no francês falado. Comer a fala E de forma que a gente consiga falar com mais agilidade. Eu ouvi dizer que você estava procurando uma criança vestida de Arsène Lupin. E ela responde Sim, um menininho. Un petit garçon. Un petit garçon. Il a 14 ans. Ele tem 14 anos. C'est notre fils. E aqui, mais uma vez, ela está fazendo esse sistema de encurtar as palavras. Ao invés de dizer C'est notre fils. Ela fala C'est notre fils. C'est notre fils. C'est notre fils. É o nosso filho. C'est notre fils. C'est notre fils. Il a autre forme. O que é autre forme? É aquele chapéu que o filho dele está usando. Uma cartola. Você fala Une autre forme. Mas como a personagem fala rápido, ela come esse deux no meio e vira autre forme. Aut forme. Aut forme. Il a autre forme. Il est métis. Ele é mestiço. Lembrando que ele é filho da Claire e do Hassan. Que são esses personagens que aparecem aqui do lado. Então, a Claire e o Hassan. Beleza? Vou ler uma última vez para você ouvir. Lupin. J'ai entendu que vous cherchez un enfant. Habit un Arsène Lupin? Oui. Un petit garçon. Il a 14 ans. C'est notre fils. Il a une autre forme. Il est métis. Il est métis? Oui. Então, aqui temos a nossa pequena conversa. Cada um de vocês está em um ponto hoje no francês. E a grande sacada, a grande virada é, vocês deveriam estar se fazendo essa pergunta, como é que eu saio do ponto em que eu estou hoje? e hoje mesmo eu evoluo na língua francesa. E eu vou te falar uma coisa, não existe mágica, existe método. Se você ficar sozinho, ó, Léo, sem saber o que precisa ser feito, você simplesmente nunca vai fazer aquilo que tem que ser feito para evoluir no seu francês. O que é muito importante é que é que é uma coisa é uma coisa simples. mais importante é uma coisa que isso é importante premule. a a